O objetivo da Operação Escutos, do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares, foi reprimir ações de uma organização criminosa que vem praticando diversos crimes violentos em várias cidades do Vale do Rio Doce. O grupo é suspeito de colocar fogo em um carro em frente ao quartel da PM de Freio e Lago Negro e de incendiar o veículo de um policial militar. De acordo com o GAEC, os criminosos invadiam propriedades rurais para roubar armas e outros materiais. Durante a Operação Escutos, nesta segunda-feira, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão preventiva em oito municípios da região, entre eles Coluna, Freio e Lago Negro e Governador Valadares.